O E-Lab, o clube de inovação da FGV, surgiu da necessidade que eu e os outros alunos fundadores sentimos da falta de um espaço de disrupção dentro da FGV. Então, a gente foi procurar iniciativas ao redor do mundo todo e foi então que nós descobrimos que existiam Action Labs, que seriam espaços de disrupção e inovação. A gente acredita que, para que exista um espaço de inovação, é importante que a nossa estrutura também reflita isso. É por isso que o E-Lab é dividido não pelas áreas funcionais, mas sim orientado por stakeholders. Nós nos dividimos em casas, não diretorias. A primeira casa, a Casa Revolução, ela é focada no público externo. Nós realizamos consultorias em design de soluções inovadoras para empresas, sociedades, ONGs e até mesmo para o próprio governo. O nosso foco principal é em marketing e a gente busca principalmente na parte de marketing estratégico e branding. A segunda casa é a Casa Inspiração, que tem como foco a própria FGV. Nela, nós buscamos novas oportunidades de fazer com que os alunos da própria FGV sintam e aprendam mais sobre inspiração e inovação. Um dos exemplos dos projetos que a gente realiza é com o próprio departamento de marketing na disciplina do primeiro semestre de introdução ao marketing, junto com todos os alunos. E a terceira casa é a Casa Evolução, focada no próprio E-Lab. O objetivo dessa casa é pensar em maneiras de oxigenar as estruturas e o funcionamento do próprio clube de inovação. Por que fazer um projeto de inovação? Bem, normalmente as pessoas não percebem que elas precisam de projetos de inovação. Só que o que acontece é que se você quiser respostas diferentes, você não pode continuar fazendo as mesmas perguntas. E é exatamente aí que o processo de inovação, um processo de disrupção é importante. Nós só conseguimos vantagem competitiva quando a gente começa a pensar diferente. E se você também se interessa por inovação e quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, entre em contato com a gente através do nosso e-mail ou do nosso site. Legenda Adriana Zanotto